Esse seu olhar, quando toca em mim Abre portas que tem no meu coração Tanta emoção, reservada em mim E meu amor que não deu fio Vai ter frio Não pode resistir Em vez de me deixar levar A esse olhar Eu devo resistir Verde claro febriu Verde claro febriu Nesse seu olhar Esse seu olhar Esse seu olhar Esse seu olhar Quando toca em mim Abre portas que tem Abre portas que tem no meu coração Tanta emoção, reservada em mim E meu amor que não deu fio Vai ter frio Vai ter frio Não pode resistir Em vez de me deixar levar A esse olhar A esse olhar Eu devo resistir O brilho O brilho do seu olhar Tanta emoção Tanta emoção Tanta emoção Eu devo resistir Eu devo resistir Verde claro febriu Tanta emoção Tanta emoção